Mendigata come placenta após nascimento do primeiro filho. Fernanda Lacerda, a ex-paniquete que ficou conhecida como Mendigata, deu à luz ao seu primeiro filho e ingeriu um pedaço de placenta. Entenda o caso. Fernanda Lacerda é uma modelo e influenciadora digital. Ela ficou conhecida por interpretar a personagem Mendigata no programa Pânico na TV, exibido pela Rede TV, entre 2013 e 2017. Recentemente, Fernanda Lacerda deu à luz ao seu primeiro filho, Gabriel, e chamou a atenção dos seguidores ao publicar um vídeo comendo a placenta após o parto. A criança é fruto do relacionamento da modelo com o empresário carioca Anderson Cavalcante, que chegou ao fim em junho deste ano. Por desconhecer qualquer coisa relacionada ao ato de ingerir a placenta pesquisei e descobri que a prática de ingerir a placenta após o parto é conhecida como placentofagia. Embora a prática tenha se tornado mais popular nos últimos anos, ela não é nova, e tem sido praticada em muitas culturas ao longo da história. 2. Acredita-se que a ingestão da placenta possa ajudar a prevenir a depressão pós-parto, aumentar a produção de leite materno e fornecer nutrientes importantes para a mãe. No entanto, não há evidências científicas que comprovem esses benefícios. 3. A prática de ingerir a placenta é controversa, e muitos profissionais de saúde são contra ela, pois pode haver riscos associados à ingestão da placenta, como infecções e intoxicações alimentares. 4. A ideia de comer a placenta pode ter surgido como uma forma de honrar o processo de nascimento e a conexão entre mãe e filho. No entanto, é importante lembrar que cada mulher tem o direito de escolher o que é melhor para si mesma e para o seu bebê, desde que seja informada sobre os riscos e benefícios envolvidos. Inscreva-se em nosso canal para o YouTube te avisar sempre que eu publicar um novo vídeo. Estamos também no WhatsApp. E no Telegram. Inscrevendo-se nesses apps, você será alertado pelo celular de que nós postamos um novo vídeo. Não se esqueça de dar o seu like para este vídeo.